Galera é festa! Louco, louco, louco Seu corpo, menina, me faz delirar Vem cá Fala de amor pra mim Se o beijo me deixa assim, assim Sei lá Fala de amor pra mim Se o beijo me deixa assim, assim Vamos ver o sol se for Namorar, fazer amor Olhar a lua por detrás das rochas E falar do nosso amor Eu sei que você me ama e eu te amo Demais Eu não vivo sem você Naquela noite que você me deixou Eu não soube o que fazer Vem cá Vem cá Fala de amor pra mim Se o beijo me deixa assim, assim Sei lá Sei lá Vem cá Fala de amor pra mim Se o beijo me deixa assim, assim Seu beijo gostoso me deixa louco Seu corpo, menina, me faz delirar Vem cá Vem cá Vem cá Fala de amor pra mim Se o beijo me deixa assim, assim Seu corpo, menina, me faz delirar Eu sei lá Sei lá Sei lá Mas vem cá Fala de amor pra mim Se o beijo me faz delirar Seu beijo me deixa assim, assim Seu corpo, menina, me faz delirar Vamos ver o sol se pôr Namora fazer amor Fazer amor Olhar a lua por detrás das rochas E falar do nosso amor Eu sei que você me ama Eu te amo Eu não vivo sem você Naquela noite que você me deixou Eu não soube o que fazer Vem cá Vem cá Vem cá Fala de amor pra mim Se o beijo me deixa assim, assim Sei lá Sei lá Chega, vem cá Fala de amor pra mim Só pra mim Se o beijo me deixa assim, assim Assim, assim, assim Galera, quem vem lá? O verbo Vamos pra cima e pra baixo Vamos pro lado A de novo Olha o suído, o catinho, ele é São Paulo, Bahia Brasil Vamos nessa, rapaziada A tiga é na área